Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia Continuando aqui nossa rotina Com a gravação de mais esse vídeo Vamos lá por partes Primeiramente, parabéns, parabéns a todos os aniversariantes de hoje Que tenham um dia repleto de felicidades e alegria Muita festa, muito brigadeiro, muita coca-cola, beleza? Muito juízo Os que estão fazendo 18 anos, parabéns, estarão aptos a tirar carteira de motorista E é bem legal, então aproveitem bem E é isso aí Agradecer novamente ao pessoal do Sorocaba, ao Charles Receptividade total lá do povo do Sorocaba Realmente lá o nicho do bagulho louco Seja carro, seja moto, até moto rebaixada nós vimos lá ontem, moleque Uma figura E porra, é isso aí Vivendo e aprendendo Conhecendo É... Uma interatividade total aí com a molecada Coisa impressionante É... Os casais, né? Aquele outro casal de Piracicaba É... O Marquinho e a Simone Aliás, o Marquinho é o que faz o Mu Clássicos aí Acessem lá, se você joga, dá uma força aí Meu parceiro A gente tem um patrocínio aí, ele me ajuda aí Me dá uma ajuda de custo, né? Pra gente falar dele aí Então se vocês jogam lá, acessem lá o Mu Clássicos lá e façam o seu joguinho lá Estão me ajudando também, beleza? Acessem meu site www.atalescapes.com.br E aí, lá vocês encontram todas as peças que vocês veem aqui na minha moto Manópolas, manetes, espelhos Luvas É... Slider É... Guidão Amortecedor de direção É... Eliminador de para-lama Velas de índio Filtros Cayenne É... Enfim Se você quiser deixar sua moto igual a mim É só chegar lá É... Aero Keep E tudo que nós temos no site nós temos na loja física Com a vantagem de você chegar lá e a gente instalar Certo? Chegou, instalou CT, CT, CT Então é só aí, molecada Obrigado, obrigado Vocês são demais Só presto para vocês terem juízo Nós que estão fazendo quase 18 anos aí Terem paciência Não se desesperar Que sua hora vai chegar Calma aí, tiozão Sem dar seta não Que sua hora vai chegar De você tirar sua carta Ter seu carro Agua, água Ai, caralho Chircuitinho Chircuitinho E aí, tiozão Caralho Maior buracão na pista Pacaembu Palco de vários jogos Minha ou Minha ou Minha ou Pacaembu pay Ela pôs a mão nas orelhas Muitos ônibus, hein, brothers? Ué, tá frio pra cacete, mano Lindo amanhecer em São Paulo Lembrando que domingo próximo estaremos em Itu Evento de Drift lá do Cordeiro Somos convidados do Thiago Romano Moleque sensacional Vocês puderem prestigiar lá vai ser um evento da hora Mais um evento que nós participamos Aí o Drift Estará presente o Thiago Romano E várias outras celebridades do Drift Calma, calma, calma E vamos chegando para mais um dia de trabalho Graças a Deus temos essa oportunidade Se você também tiver Se apegue no seu trabalho Trate bem seus clientes Faça um negócio bem feito Né? E viva seus dias aí da melhor maneira possível Sem prejudicar ninguém Se puder ajudar Ajude E se não puder também não prejudique Cachorrada Que saudade Mas é isso Tudo muda Tudo passa, né? Aguardo vocês aqui na minha loja Pode chegar Tem adesivo de presente pra vocês E cartãozinho E mais uma vez O pessoal tem chegado nos eventos Só pô Dá uma camiseta pra mim Pô, rapaziada e gatinhas Infelizmente É meu trabalho isso aí, né? A gente Hoje vive disso Então as camisetas fazem parte aí Da minha Das minhas vendas, né? Então não Infelizmente não posso dar Gostaria de coração De pô Poder dar uma camiseta pra cada um Todo mundo usando minhas camisetas Mas infelizmente Infelizmente Ah, então você já chegou, né, titio? Bom dia Então é isso aí Obrigado, obrigado, obrigado Até o próximo vídeo Tchau Tchau